E aí pessoal, foi aqui, foi aqui no Alfredo Giacone que o Grêmio estreou com vitória no Campeonato Brasileiro e nós temos muito o que falar aqui no canal, porque o Grêmio brigou, o Grêmio lutou, o Grêmio repetiu situações, o Grêmio teve problemas, o Grêmio enfrentou um bom adversário, o Grêmio perdeu pênalti, o que nós podemos falar? Individualidades, problemas, virtudes, coração. Três pontos na tabela, o Grêmio estreia com vitória no Brasileirão. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Gente, tudo indicava uma partida difícil. A tarde, início da noite, de domingo em Caxias do Sul, chuva, problemas pra entrar em campo, torcida com muita dificuldade, superfilas, confusão, luta, dificuldade. Assim começou a tarde e essa tensão, de alguma maneira, posicionou os torcedores que lotaram o Alfredo Jacone pra ver a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio conseguiu, também em cima da dificuldade do jogo, transformar a tarde em uma tarde emocionante, vibrante. O jogo, como a gente falou, foi duríssimo pro Grêmio. Duríssimo. Desde o início, o Santos se posicionou defensivamente, dando em Marcos Leonardo e também em Lucas Lima a possibilidade de contra-atacar. O Grêmio mantinha, de alguma maneira, o jogo em cima do seu volume, pressionando, mas sem criar muitas oportunidades. O Santos, naquele primeiro tempo, em dois ou três contra-ataques, chegou com possibilidades de criar dificuldades pro Grêmio. Até que, numa jogada de Soares, saindo da área, em combinação com Diogo Barbosa, um cruzamento, a bola passa pela zaga e cai no pé esquerdo de João Pedro, que de primeira, de chapa, encontra o canto direito embaixo do goleiro, do ótimo goleiro, João Paulo, e o Grêmio abre o placar. Abrindo o placar, tudo indicava, o Santos iria atacar e o Grêmio, se defendendo, iria criar as oportunidades. Foi rigorosamente o que aconteceu. O Grêmio baixou um pouco as suas linhas, o Santos pressionou, não criou grandes oportunidades no primeiro tempo e o Grêmio começou a construir contra-ataques. Veio, então, o segundo tempo e, pra dificuldade aumentar ainda, Vijaçante, que havia se chocado com o Kahneman no primeiro tempo, com a cabeça, acabou precisando sair. Além dele, João Pedro também saiu. O Grêmio, então, coloca Tomás Luciano, que nunca havia pisado numa Série A, e Darlan, que era esquecido por muitos aqui. E os dois tiveram que enfrentar um Santos, que botava Soteldo e que botava também Ângelo, dois talentos do Santos. O Santos abre o jogo e vai pra cima do Grêmio. Mas, como a gente imaginou, o Grêmio é que cria as suas oportunidades. E o Grêmio começou a criar chances. Em cima de contra-ataques, claro, mas começou a criar chances. Até que em um desses contra-ataques, que Bitello e Cristaldo combinaram, pênalti pro Grêmio. Pênalti pro Grêmio. Soares pegou a bola, bateu e errou longe, jogando a bola na torcida. Pegou muito embaixo dela e jogou longe. E aí? E aí que o jogo, que já era nervoso, que já era difícil, ganhou componentes de muita tensão. Todo o ambiente do estádio se voltou, pô, vamos tomar um gol de empate e vamos ter problemas. E o Santos começou, então, a dominar, a brigar, a lutar, a querer. E em cima dessa realidade, o goleiro do Grêmio apareceu. E apareceram também Bruno Alves e Walter Kahneman. Com atuações primorosas desses três jogadores, o Grêmio conseguiu se manter vivo no jogo. E, aos poucos, foi conseguindo também levar o Santos a dificuldades. A essa altura, o Dair Helman já colocava jogadores, já abria mais o time, botou centroavante, abriu mão do meio campo robusto que tinha. E o Grêmio começou a ter chances. Natan entrou, Galdino entrou. E o Grêmio, com o Natan, teve uma grande oportunidade. Por pouco, não fez. Com o Soares, outro, o goleiro fez milagre. As chances eram do Grêmio. Mas a pressão, a tentativa, era do time de Odair Helman, era do Santos, do bom time, que não vai lutar pra cair. Vocês podem apostar. Esse time do Santos aqui não vai jogar pra cair o campeonato. Tem bons jogadores. Tem jogadores talentosos. Tem jogadores, sim, que conseguem vencer partidas. E, hoje, o Grêmio é que foi muito forte defensivamente. Com esses dois, o goleiro e mais, principalmente, Bitelo, que jogou de volante, jogou de meia, jogou de ala, jogou de tudo. É um jogador fora de série. E, hoje, desfilou a sua qualidade, a sua técnica, a sua grande capacidade. Bitelo é, sem dúvida, o grande nome dessa temporada do Grêmio. Se a gente quiser analisar individualmente, eu já elogiei muito o goleiro. João Pedro fez um ótimo primeiro tempo, mas deixou o jogo. Deixou o jogo, claramente, porque sentiu algo. Bruno Alves e Kahneman? Perfeitos. Soberbos. Bruno Alves? Soberbo. E Kahneman? Kahneman. Adjetivo. Kahneman. Brigou todo o tempo. Surpresa positiva. Uma grande surpresa positiva. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa fez um ótimo jogo hoje. Lutou, correu, teve... A jogada do gol é dele, é um cruzamento dele. No segundo tempo, também deu opção. Foi, lutou, 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 lutou. Foi muito bem. O meio campo, que no primeiro tempo teve Vigiacente e Bitelo no meio. Vigiacente não conseguiu jogar muito bem. Acabou substituído, em razão da batida da cabeça que eu já relatei. Aí, entrou o Darlan. Bitelo, soberbo, todo o tempo. Todo o tempo. Dizem que ele é meia, dizem que ele é volante. Ele é meia, ele é volante, ele é o que tu pedir. Se botar no gol, vai jogar também. Ele joga uma barbaridade, esse rapaz. Darlan, aquele jeitão, poste bola, toque curto, marca pouco. Não conseguiu conter ali, em determinado momento, o Santos, mas não comprometeu. Na lateral direita, no início do segundo tempo, entrou Tomás Luciano para a saída do João Pedro. Tomás Luciano teve um caso muito legal da gente relatar. Ele foi grande par do jogo, envolvido por Soteldo. Driblava, ia para dentro, driblava. Muito bom jogador venezuelano. E criando oportunidades em cima dele. Aos poucos, ele foi fisicamente entrando, entrando, brigando. Até que, num lance, ele consegue a vitória pessoal, ele ganha na força, ele avança em direção ao campo adversário. E Soteldo é obrigado a fazer a falta e é expulso. Parecia uma história de um lutador que apanhou, que apanhou, que apanhou. E acabou vencendo no final, em razão do seu coração, da sua força e da sua vontade. Nas meias, Vina, hoje não tão bem, mas, mais uma vez, saiu cansado. Cansado, o que preocupa sempre o Grêmio, porque é um jogador muito importante, mas que saiu lesionado. Cristaldo, boa partida do Cristaldo, mas também não conseguiu ser primoroso. Zinho, que jogou por ali, fez um bom jogo, lutou, quis, sempre tentou, tá bem fisicamente, tá conseguindo a vitória pessoal, preocupou a defesa, mas não conseguiu transformar as suas jogadas em grandes oportunidades, salvo uma no segundo tempo, quando chutando da direita fez o goleiro João Paulo fazer uma grande defesa. Por fim, Soares, que, mais uma vez, perdeu um pênalti, mas, como sempre, lutou, brigou, quis. Hoje, fez das suas partidas mais tímidas. Não fez a sua grande atuação, mas também, mais uma vez, participou da construção do gol. Galdino, que também merece um capítulo, porque foi muito vaiado pelo torcedor do Grêmio, muito vaiado. E acabou, aos poucos, com o Renato interferindo, inclusive, quase entrando no campo pra pedir tranquilidade pra ele. Acabou melhorando mais pro final do jogo e deixa o jogo também com algum respiro. André Henrique entrou também, acabou não participando muito. E Natan, esse mais tempo, teve muita técnica, as duas oportunidades do seu, as principais oportunidades do segundo tempo, tirando o pênalti, são jogadas do Natan. Uma ele driba pelo meio e joga pro Soares, ele chuta cruzado, o goleiro faz uma defesa linda embaixo. A outra é uma jogada que sobra pra ele, ele em dois toques domina e de chapa faz uma curva em direção ao ângulo e ela passa muito perto. O time, o adversário do Grêmio, também merece aqui o nosso respeito, porque veio aqui e fez um grande jogo, tava mais descansado, o Grêmio teve mais dificuldade e o Santos mostrou, sim, que tem um time competitivo e que vai tirar pontos de muitos clubes, sobretudo, quando jogar nos seus domínios. Renato tentou o que pôde, o que ele tinha pra fazer, ele fez. Não tem muita opção. Renato mexeu no time, tentou, e a gente valoriza muito. Por quê? Porque esse time tá jogando com a cara do Renato. Esse time joga com o coração do Renato. E só isso já faz com que os grêmistas tenham muita ambição. Começamos o brasileiro, começamos com vitória, começamos em uma tarde tensa em Caxias, mas começamos com a cara do Grêmio e com o coração do Grêmio. Quando acabou o jogo, neste gramado que vocês estão vendo, metade dos jogadores caíram, extasiados, cansados. E isso é a cara do Grêmio. Quando não dá com o jeito, é com força que se ganha. E o Grêmio ganhou. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.